Otimização combinatória é uma disciplina que combina técnicas de combinatória, programação linear e teoria de algoritmos e serve para resolver problemas de otimização sobre estruturas discretas ou mais fácil para vocês entenderem. Muitos desses problemas são problemas sobre grafos que vocês já estão acostumados, alguns vocês conhecem, outros não, mas também há outro tipo de estruturas que às vezes não são modeladas por grafos, também podem ser modeladas como problemas de otimização combinatória e as técnicas dessa área se aplicam sobre problemas assim também. O curso de otimização combinatória que a gente oferece aqui, você pode pensar nele dessa maneira, ele está aí na interseção de programação linear, que acho que todos vocês sabem o que é, e programação inteira, que é uma extensão de programação linear, onde você, além das restrições lineares que você está acostumado em programação linear, você tem algumas variáveis que você exige que só podem ter valores inteiros. Isso é a área de programação inteira, que engloba técnicas bem diferentes de programação linear, e portanto não contém programação linear, é uma coisa dessa maneira aí. E o curso de otimização combinatória que a gente ensina para vocês está mais ou menos aqui nesse miolo, a gente fala de coisas que são programação linear e são programação inteira aí, e em geral são fáceis de resolver, ou seja, existem algoritmos rápidos para resolver. Tudo isso está dentro dessa grande área que é programação não linear. O pré-requisito oficial de otimização combinatória, se você olhar lá no Jupyter Web, é 122. Isso daí não é exatamente o pré-requisito verdadeiro, isso aí é consequência de uma decisão que há vários anos o departamento tomou, de tentar minimizar os pré-requisitos e ter pré-requisitos recomendados, e esperar que o aluno seja adulto o suficiente para seguir a seriação que a gente fala. Então, mais importante do que esse pré-requisito que está no papel, o 122, é o que a gente fala para você. E o que a gente fala para você, nesse caso aí, é que é bom você ter cursado análise de algoritmos, estrutura de dados e grafos aí para você. Aí sim você vai estar com o material preparado aí para cursar otimização combinatória. Mesmo que você tenha assistido o curso, não tenha passado já, você já sabe do que se tratam essas coisas, então já dá para você fazer. Programação linear também ajuda, não é necessário, mas também ajuda. Você vê que você pode ficar um pouquinho espantado que eu coloquei aquela bolinha contida em programação linear e não diz para você que, não, tem que ter feito programação linear e passado com nota boa. Não precisa. É legal você saber um pouco de programação linear, estar um pouco acostumado, ter ouvido falar de dualidade, essas coisas, mas você, no fundo, vai ter a chance de aprender muitas das coisas que você vê em programação linear sobre uma outra visão. Então, tem gente que diz que se você não gostou muito de programação linear, é a sua chance agora de gostar de programação linear, porque você vai ver tudo de novo sobre uma ótica diferente, que em geral vocês gostam mais, que é essa ótica de grafos e essas coisas aí. É menos abstrato que programação linear, otimização combinatória. Então, esses são os pré-requisitos, algoritmos, estruturas de dados, grafos, e o que você souber de programação linear vai te ajudar nos dois sentidos, de um lado para o outro. Critério de avaliação. Sempre tem prova, sempre tem lista de exercício em otimização combinatória. Algumas vezes, dependendo do professor, tem algum projetinho, porque vocês vão ver uma série de algoritmos, às vezes a professora ou o professor, no caso, esse semestre vai ser o Chico, né? Às vezes ela pede um projetinho, mas depende, varia de professor para professor. Às vezes também os professores pedem umas outras coisas, esse curso muitas vezes é ministrado em dobradinha com a pós-graduação, então, às vezes, só para os alunos de pós, o professor pede alguma outra coisa, mas vocês acabam participando também de seminário, alguma coisa assim. Projetos, se tiver, talvez um ou dois projetos, não creio que mais do que isso, tá? E às vezes nem tem. Os tópicos abordados, se você olhar a emenda no Júpiter, você vai ver uma coisa diferente disso que eu estou pondo aqui. A gente acabou de fazer uma alteração da emenda, mas ela só vai aparecendo no Júpiter para o outro ano, para 2012. Então, esse ano ainda tem uma emenda que não é muito diferente dessa, embora você olhe, acho que é diferente, ela não é muito diferente, ela foi ministrada com aquela emenda várias vezes, a gente só quis agora fazer casar as duas emendas da pós e da graduação, e aí agora a emenda que vai aparecer no sistema é essa daqui. Então, uma coisa que se faz em programação, em otimização combinatória, é modelar vários problemas, problemas de grafos, problemas combinatórios, que nem o NAPSEC, que você viu em análise de algoritmos, escrever esses programas como um programa linear inteiro. Esse é o primeiro passo para você começar a fazer coisinha em otimização combinatória, então às vezes se gasta um tempinho no começo fazendo essa modelagem aí de programas combinatórios em programas lineares inteiros. E depois você cobre aí alguns problemas clássicos de otimização combinatória, o problema do transporte, o problema do transporte capacitado, fluxo máximo em redes, fluxo de custo mínimo, e você vê algumas aplicações dessas coisas em grafos. Para eu te dar uma ideia mais concreta de que tipo de coisa você vê em otimização combinatória, eu peguei esse problema aqui, que é um problema que se estuda por várias aulas em otimização combinatória, o problema de fluxo em rede, e eu vou te contar um pouquinho só para você ver como é que é a cara e que tipo de coisa você faz. Então você vai ver que é uma coisa parecida com coisas que você viu no curso de grafos, se você gostou, provavelmente você vai gostar de otimização combinatória. Então uma rede, uma rede é um grafo orientado e que em geral tem alguma função que atribui valores para as arestas. Às vezes uma, às vezes duas funções diferentes representando coisas diferentes. Aqui, por exemplo, eu considerei uma função que para mim, que eu interpreto como a capacidade da aresta. Quanto é que eu posso, quanto que pode passar de fluxo nessa aresta aqui, né? Então, por exemplo, uma rua estreitinha pode passar pouco fluxo de carro, uma rua largona, marginal, né? Pode passar mais fluxo, tem mais capacidade de passar fluxo. Então isso aqui pode representar esse tipo de coisa. A banda, né? De uma fibra de transmissão de dados. Enfim, isso aqui representa uma série de coisas. Se são canos de água, você pode representar a largura, né? A grossura, o diâmetro do cano e coisas assim. E você, de alguma maneira, está interessado em saber algo sobre fluxo nessa rede aqui. Quanto fluxo você pode passar. Você vai ver esses dois vértices que estão marcados em destaque, o vermelhinho e o azul, o S e o T. O source, que a gente chama, e o sink. E aqui, nesse caso, você vai estudar, numa primeira versão do problema, fluxos que vão de um, do source para o sink, da fonte para o sorvedor, aqui, do S para o T. Então o que é um fluxo do S para o T? Um fluxo do S para o T é uma atribuição de valores nos arcos da rede que tem a seguinte propriedade. Se eu pegar qualquer vértice diferente do S e do T, esse aqui, por exemplo, e somar o fluxo que entra nele, entra 5, 5 e sai 5. Então ele preserva o fluxo. Isso vale para todos. Entra 3 aqui, sai 3. Todos, exceto o S e o T. Do S só sai coisa, do T só entra coisa. Então isso aqui, essa função que tem essa propriedade, que preserva fluxo em todos os vértices, exceto no S e no T, ela é chamada de fluxo. E tem essa anotação aí para descrever isso, mas acho que se você entendeu da figurinha, está ótimo. A gente fala que o valor do fluxo, aproveitando já essa figura, é quanto sai do S, menos quanto entra do S, porque podia ser que tivesse alguma coisa entrando aqui. Mas é a diferença de fluxo no S ou no T, tanto faz. Quanto entra no T, ali está em função do T. Quanto entra no T, menos quanto sai do T, é o valor do fluxo. Então esse fluxo, por exemplo, tem valor 10. Eu estou conseguindo passar 10 unidades, seja lá do que for, do S para o T na rede. Se você observar, então, aqui a gente calculou o balanço em função do T, o que entra no T e o que sai do T. Se você observar, por causa da preservação de fluxo em todos os outros nós, você pode pegar qualquer conjunto que contenha o T, mas não contenha o S, e olhar quanto entra no conjunto, menos quanto sai do conjunto, e vai dar a mesma coisa. Por causa dessa preservação de fluxo. Então vamos ver aqui, quanto que entra nesse conjunto azul? Entra 3, 4, 8, 11. Entra 11. Quanto sai desse conjunto? Só tem uma areça saindo, essa daqui sai 1. Então, o fluxo nesse conjunto é 11 menos 1, 10, que é o mesmo que era no T. Isso vale para todo, qualquer conjunto que você pegar, por causa da propriedade do fluxo, isso equivale. Qualquer conjunto que separe o S do T. Tá bom? Agora, a gente volta para as capacidades, né? Eu tinha capacidades nas arestas, eu não podia passar mais fluxo do que a capacidade. Então, agora eu estou te mostrando aqui no grafo dois números. Esse é o fluxo na aresta, o primeiro, e o segundo é a capacidade da aresta. Eu vou dizer que o fluxo respeita as capacidades se ele for menor ou igual às capacidades em toda aresta, né? Então, 3 menor ou igual a 5, 1 menor ou igual a 9, 2 menor ou igual a 2 e assim por diante, tá? E o problema que se estuda em várias aulas aí, um problema muito famoso por ter um grande interesse na prática, é o problema do fluxo máximo. Eu quero saber, tá lá o S, tá lá o T, eu quero saber qual é o valor do maior fluxo que eu consigo passar do S para o T, respeitando as capacidades que eu tenho nos arcos. Então, aqui tem um fluxo passando e esse problema, né? É um problema de otimização. Eu te dou o grafo, te dou dois vértices especiais, o S e o T, e eu quero encontrar um fluxo que tenha valor máximo. A gente pode modelar o que eu falei como modelar um problema combinatório como esse aqui. Como um programa linear inteiro, é o seguinte, não é tão difícil assim, mas às vezes requer um pouquinho de prática. Aqui, a gente escreve isso aqui, é um programa linear. Essas restrições são, soma tudo o que entra no vértice, diminui tudo o que sai do vértice. Essa diferença aqui, do que entra menos o que sai, tem que ser zero para todo o vértice que não é o S nem o T. Deve estar faltando uma coisinha aqui. E o fluxo em toda aresta tem que respeitar, tem que ser menor ou igual a capacidade. E você quer maximizar, passar o máximo possível. Aqui não tem nem restrição de integralidade, é realmente um programa linear comum, que você viu no curso de programação linear. Portanto, isso aqui pode ser resolvido pelo Simplex, por exemplo, e por outros métodos de programação linear também. O que vocês veem no curso, é como é que o Simplex funciona, para esse caso particular, e você vê o que o Simplex faz no grafo. Então, é um negócio legal, você entende o Simplex, olhando o que o Simplex está fazendo no grafo. Então, você entende, ah, olha, uma base, o que que é? Ah, quando eu coloco uma coisa, tem que tirar a outra. Tudo isso daí você acaba entendendo melhor, porque você está trabalhando com uma coisa concreta, que é o grafo, que você já está acostumado. Isso daqui, se você olhar para o Dual, vai ter uma interpretação também, que eu não vou nem te mostrar, mas eu vou te falar só vagamente. Gente, o que acontece é que se você olhar para cada corte, eu peguei aquele mesmo corte que eu tinha pego antes, e eu olhar, eu estou olhando para as capacidades agora, e estou vendo qual é esse corte, por exemplo, tem uma, eu só posso entrar no máximo, eu posso entrar 5, mais 9, mais 7, mais 3. Esse é o máximo que eu consigo colocar de fluxo para dentro desse corte, né? Porque as ruas que estão entrando nesse pedaço aqui, tem essa limitação aí de capacidade. Então, a capacidade desse corte aí é 24, a gente fala. Só dá para entrar 24 no máximo nesse corte. E o Dual desse programa tem a ver com corte. Se você escrever, você vai ver que tem a ver com corte no grafo. E uma coisa que é fácil você ver, é que para qualquer fluxo vai valer, por causa do que eu já te falei, né? Que você pode olhar o valor do fluxo como o que entra menos o que sai. Então, claro que o valor do fluxo tem que ser menor ou igual a capacidade, a capacidade do corte, né? Então, você tem uma delimitação superior para a capacidade máxima do fluxo que você consegue passar. O valor máximo, aliás. E uma coisa que você tira, isso aqui, a dualidade te dá isso daqui. Você consegue olhar para isso do ponto de vista de programação linear e ver isso daqui como um resultado de dualidade, tá? E uma coisa que é muito legal aqui nesse programa de fluxo, é que vale uma coisa fácil de ver um lado. Claro que se vale o menor ou igual aqui, e eu achar um fluxo e um corte onde vale a igualdade, eu provei que o meu fluxo é máximo, né? Porque qualquer fluxo é menor ou igual, e eu achei um que empatou naquele corte. Então, ele é máximo. Então, um corte desse tipo, para o qual vale a igualdade, serve como certificado de maximalidade do fluxo. Mas o que é mais bonito é que é um 6 só C. O fluxo é máximo. 6 só C, existe um corte que empata com... tem a mesma capacidade que o valor do fluxo. Nesse caso, por exemplo, vamos ver. Ó, tá vendo? Todas as arestas aqui estão saturadas. Então, você não vai conseguir passar mais do que isso, tá? Então, o fluxo é máximo sempre que ele satura, sem só C, ele satura algum corte que separa o S do T. Então, isso tudo você vê devagarinho, você vê algoritmos para construir esse fluxo. Fluxo, vários, existem vários algoritmos diferentes, muitos combinatórios em cima do grafo, mexendo com caminhos mais curtos e coisas de grafos que você já viu, e outros baseados em programação linear mais diretamente. Mas você vê vários algoritmos para o problema de fluxo. Tem uma história curiosa desse problema de fluxo. Durante muitos anos, tinham certos papéis que tinham a ver com as guerras mundiais, que eram confidenciais. E eles, depois de anos, se conseguiu acesso a esses papéis. E entre os papéis que encontraram, tinha uma série de umas papeladas que tinham mapas da União Soviética, das linhas de trem da União Soviética. E você via que eles estavam procurando um corte mínimo. Eles queriam separar a parte ocidental da parte oriental da União Soviética para não ter transporte de alimento, de munição, de todas essas coisas. Então, você tinha esses mapas e eles estavam procurando o corte mínimo. Então, tem alguns desses algoritmos que são de autores russos. Daquela época da guerra, foi muito desenvolvido esse problema por causa dessas coisas. Então, tem uma série de histórias, um problema muito famoso de otimização combinatória. Os algoritmos são muito interessantes. E por isso se gasta bastante tempo falando desse problema no curso de otimização combinatória. Então, o teoremão aqui é que o fluxo máximo tem a mesma capacidade, é igual, o valor do fluxo máximo é igual à capacidade do corte mínimo que separa o S do T. E esse negócio aqui, isso aqui é um primal, isso aqui é o programa dual em programação linear. Então, você entende um monte de coisa de programação linear em cima de um problema muito concreto. e alguns outros problemas dessa natureza aí. Então, mas são problemas em grafos, muitos desses problemas que vocês veem. Dependendo do professor, se foca mais nesse problema de fluxo, fluxos em redes. Tem uma série de variantes do problema. Às vezes você não só quer o fluxo máximo, mas você tem custos também associados às arestas. E aí você quer minimizar, você quer um fluxo máximo de custo mínimo e uma série de coisas, você vai dificultando o problema. Então, para mais informação sobre essa disciplina, eu usei umas transparências do Coelho, eu nunca ministrei essa disciplina aqui. Você pode dar uma olhada sobre fluxos em rede no capítulo 26 do CLRS, que acho que vários de vocês têm esse livro. Então, você pode dar uma folhada no capítulo 26. Você pode também olhar as notas de aula do professor Paulo sobre fluxos em redes. e você pode olhar também páginas dos professores que já deram essa disciplina para dar uma olhada em mais detalhes. Cada um foca um pouco mais numa coisa ou na outra. E vai ser aí o Chico que vai dar nesse semestre. Então, talvez valha a pena você dar uma olhada na página dela, se você tiver interesse. Tudo bem? Então, isso é o que eu tinha para falar de otimização combinatória.